Ou seja assim agora, que lindo! As andorinhas voltaram E eu também voltei É, de, 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 de amor Nós somos andorinhas Que volte, que veem a procura de amor Às vezes volta cansada, ferida machucada Mas volta pra casa bater com suas asas com grande dor É igual a nós, senhorinha, meu pai Estranhando, mas vai tudo em ano Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma angurinha voando sozinha no pai verão